Bebolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Ponjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Desseparar a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão Bebolhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Desseparar a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão Recolher o chão Recolher o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Desseparar a cama Recolher a garapa da cama Roubar da cama a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão Doce E aí